Muito bem pessoal, estamos de volta aqui com a Agência da Notícia fazendo a cobertura, né? Já pelo 13º ano com a Agência da Notícia faz a cobertura da dinâmica de empreendimentos e empreendedores. Já tive a oportunidade por duas vezes de gravar com o senador Wellington Fagundes, um cara muito gente boa, um cara sério, trabalhador e um cara que ajuda muito o nosso Araguai. Então nós temos que prestar atenção no conhecimento que ele tem e na dinâmica que ele tem, como ele trabalha politicamente. Wellington, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. A Agência da Notícia agradece. Eu queria que você fizesse uma avaliação da importância desse fórum político e a dinâmica. Você há alguns anos já frequenta aqui, né? Todos que estão nos assistindo através da Agência da Notícia, é uma felicidade agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje mais uma vez. Verdade. Eu me lembro da primeira, da segunda, da terceira e hoje nós já estamos na décima terceira, né? Verdade. Portanto, praticamente todos os anos eu estive aqui, porque eu sempre falo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que nós temos para retribuir a confiança é o trabalho. E a nossa presença aqui é a forma que a gente tem de ouvir, conversar, discutir, encontrar a saída junto com quem vive aqui. Porque quem vive aqui é que sabe das reais necessidades. E por isso o nosso papel faz questão de sempre estar aqui. Gosto do Araguaia. Aqui é a minha região que eu venho para trabalhar, venho para o lazer, venho para fazer amigos, né? Venho para conhecer novas áreas. Venho aqui para o Araguaia, o Rio, que é um dos rios mais bonitos do mundo. Então eu acho que é o nosso papel estar aqui e por isso aqui através do nosso Agência da Notícia faço questão de estar aqui, por exemplo, como estava o ano passado. Isso mesmo. Parabéns. Wellington, a fala do vice-governador Otaviano Piveta sobre a questão de o governo assumir o papel para construir a BR-58 pelo traçado original. Eu queria saber a sua posição. Olha, eu sou uma posição muito firme, porque há poucos anos atrás nós estivemos aqui, na época, com o ministro Tarcísio, onde foi feita essa proposta. Que ele teve em água boa? Em água boa. Lembro. E eu falei, olha, isso aí não vai prosperar. Então o que nós entendemos que hoje nós já conseguimos. Olha, eu aloquei recursos no orçamento, trabalhei muito para fazer com que pudéssemos ter o projeto aprovado. Conseguimos aprovar os projetos de engenharia. Licitamos. Agora que nós conseguimos também as licenças ambientais que estão na fase final. Conseguimos alocar o recurso no orçamento para fazer as obras. Só depende agora da boa vontade do governo federal. Aí é o governo federal com a palavra nesse momento. Então nós vamos tirar a possibilidade do desenvolvimento de uma nova região. As cidades que são beneficiadas, quais são elas? Fala aí. Alto Boa Vista, Serra Nova e Bom Jesus da Araguaia e seguidamente Santo Antônio, Novo Santo Antônio. São quatro cidades que vão ser beneficiadas. Inclusive, claro que é uma obra muito mais dispendiosa, mais cara, de volume maior. Mas o governo federal tem essa obrigação promover o desenvolvimento regional. Aqui não, 5, 8, o traçado original é importante? É, mas na hora que nós fizermos lá, que estiver pronto, aí a pressão, vamos vir fazer a pressão aqui. E eu acho que os próprios indígenas vão querer, né? São apenas 100 quilômetros, né? E essa estrada é uma estrada que ela tem a necessidade de ter uma manutenção muito bem feita, as pontes também, todas elas serem bem mantidas. Se for o caso, inclusive, vamos pressionar para autorizar, pelo menos as pontes. Eu acho que aí tudo bem, mas não vamos deixar de fazer aquilo que já está aprovado. Depois nós vamos pressionar aqui também. Muito bem. E para a gente resumir, como é que está os trabalhos hoje do senador a nível estadual? Olha, eu na verdade, eu sou municipalista convicto, porque é aqui que vivem as pessoas, né? E aqui que estão os problemas e as soluções também, né? Por isso sempre trabalhei em parceria com os prefeitos, com os vereadores, com a comunidade, e vindo aqui discutir, esse é o meu jeito de trabalhar. Mas nós temos boas notícias. Aliás, no governo Bolsonaro, nós conseguimos, mesmo na pandemia, fazer praticamente uma revolução. Se você olhar hoje, a maioria dos municípios, os prefeitos estão muito bem. Por quê? Porque nós agora estamos transferindo diretamente o recurso para os municípios. Eu lutei e trabalhei e aprovei o Fundo de Compensação das Exportações, que era da Lei Candir, que não vinha o recurso, era uma incerteza. Hoje não. Todo mês cai sagrado na conta da prefeitura, de todas as prefeituras. Isso está permitindo com que os prefeitos possam atender a população naquilo que é básico. Melhorar as estradas, melhorar as escolas, a saúde, a educação. Então, claro, que tudo que vem é pouco, porque a necessidade sempre é mais. Por isso é o nosso papel de continuar lutando. Hoje tenho aqui uma excelente notícia. Conseguimos aprovar a ponte ferroviária sobre o Rio Araguaia para a Ferrovia Fico, que é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste, que está saindo lá de Malarosa. E as obras estão em vento e poupa. Eu vou mandar umas imagens para você, para você editar e depois colocar aqui para o pessoal, que é importante, porque às vezes as pessoas não foram lá e não sabem o que está acontecendo. É uma obra muito grande e o sonho que já está sendo realidade é chegar em Água Boa e depois vamos lutar para ela ir até Lucas do Rio Verde. Assim como também conseguimos aprovar. E a primeira ferrovia estadual do Brasil está acontecendo, avançando de Rondonópolis a ferrovia para Cuiabá até Lucas do Rio Verde. E vamos também trabalhar pela Ferrovia Ferro Norte para ir ligar lá também, através da 163, que já está também, as obras estão acontecendo. O Estado assumiu e está em obra em todo o trecho. Então a Ferrovia Ferrogrão, ela vai também para os portos do Arco Norte. Então, olha o sonho que é, mas se a gente não trabalhar não vai acontecer. E já está acontecendo. Então, por isso, eu sou um homem feliz e, dizer assim, honrado por estar aqui também honrando o voto de confiança do cidadão matogrossense. Muito bem. Bom, pessoal, a gente vai encerrar agora a entrevista aqui. E para as prefeituras, viu? Todos os municípios aqui do Araguaia, todos, estão recebendo recursos com emendas nossas. A bancada federal toda, principalmente aqui, o senador Jair, a senadora Margarete Buzete, também a bancada federal, os deputados federais, quero aqui citar o Juarez e outros tantos, né? Está trabalhando bastante o Juarez, né? Porque, olha, não tem essa história de dizer, eu sou o melhor. Não, aqui é um trabalho conjunto. É uma equipe. É um trabalho de equipe. O governo do Mauro está fazendo um bom trabalho, construindo pontes, como inauguramos aqui da 080. Estamos agora fazendo a maior ponte do Brasil, que é no Rio Juruena, 1.200 metros. Nossa senhora. Então, é um trabalho que, junto com a bancada estadual, a Assembleia Legislativa, os prefeitos, os vereadores da comunidade, estamos praticamente fazendo uma revolução no Mato Grosso. Eu sempre deixo o conselho aqui, olha, quem quiser comprar as terras aqui no Araguaia, compre logo. Aproveita, né? E quem puder, não venda, porque aqui vai continuar sendo uma das regiões que mais vai valorizar do Brasil. Verdade. Falando em política, o deputado estadual Abílio é candidato a prefeito de Cidade de Cuiabá. E como é que está essa questão aí? Olha, nós do PL, já com a vinda do presidente Bolsonaro, nos transformamos no maior partido do Brasil. E claro que estamos trabalhando para ser também um grande partido de Mato Grosso. Então, nós temos hoje foco na eleição de prefeitos e principalmente de vereadores e vereadoras. Porque é a base, né? Quem sabe do dia a dia da comunidade é o vereador que está lá na conta. Conhece os problemas. Então, para nós é muito importante também e queremos ver se a gente elege aí pelo menos uns 200 vereadores no mínimo, né? Mas também uns 20 e poucos prefeitos, porque tem que ter espaço para todo mundo, né? Nós queremos ser um grande partido. Não queremos aqui dizer que somos o maior. Não, somos o maior do Brasil. Se pudermos ser o maior em Mato Grosso, vamos trabalhar para isso. O presidente Bolsonaro, você sabe, que é uma figura onde vai hoje, movimenta milhares de pessoas. A Michele Bolsonaro também. Então, isso nos ajuda a fazer o trabalho aqui no Mato Grosso. Então, cidades como Cuiabá, que é uma eleição disputada, tem dois turnos a princípio. O Abílio está muito bem postado. Também temos candidatos em Rondonópolis, em Cáceres, em Sinop, o seu Dorne lá em Sinop está muito bem. Então, assim, a gente... Também em Tangará da Serra, Vazia Grande. Aliás, são muitos municípios, né? Vila Rica, aqui vamos ter candidato em Confresa, em Porto Alegre, Barra do Garça, né? Porque, enfim, aonde pudermos ter candidato, vamos ter candidato a prefeito. Se não, vamos compor como vice. Então, eu acho que a construção de um partido se dá também, principalmente como temos pluripartidarismo, vamos também fazer as coligações onde for possível. As composições, né? Muito bem, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Deus nos abençoe. Felicidade a todos. Isso aí. Felicidade a todos.